A Federação Cabo-Verdiana de Basketball e o Grupo CV Telecom renovaram a parceria que dura há mais de 25 anos. A assinatura do acordo de patrocínio acontece nas vésperas da segunda volta do torneio de apuramento para o Afro Basket 2021. A CV Multimédia, empresa do Grupo CV Telecom, tem sido ao longo dos anos parceira da Federação Cabo-Verdiana de Basketball, patrocinando as seleções, mas também os campeonatos internos. Uma aposta do Grupo CV Telecom, que segundo o seu PCA, tem trazido retornos diretos para a empresa e retornos aos jogadores e familiares. Desde a primeira hora, quando nós abençamos essa causa do desporto, neste caso em concreto o basquetebol, nós fomos movidos pelo sentimento de que estamos a fazer uma aposta certa. Uma aposta no desenvolvimento do basquetebol, uma aposta na valorização do capital humano através do basquetebol e nós todos sabemos qual foi o retorno que tivemos no basquetebol, nas suas participações, nas diversas competições internacionais. E hoje em dia já temos, portanto, jogadores a militarem campeonatos de Europa, dos Estados Unidos. O protocolo hoje assinado acontece no momento em que a Equipa Nacional Sénior Masculina prepara para a segunda volta do torneio de qualificação para o Afro-Básico 2021. Para Mário Correa, presidente da FCBB, esta é uma renovação da confiança do grupo, das comunicações, na modalidade e na federação que dirige. Nós estamos extremamente gratos com o grupo CVMove e o Telecom e, portanto, é uma parceria que já vem há muitos anos, há cerca de 25 anos. Viemos mais uma vez reforçar isso e a confiança que o grupo nos deu é de extrema importância para nós e para implementarmos o nosso programa, desenvolver mais o basquete em Cabo Verde, não só a seleção, mas também no financiamento do desenvolvimento de talentos, na capacitação dos nossos treinadores e árbitros. O novo protocolo tem a duração de três anos, o que, para o presidente da federação, apenas traduz o tempo do mandato do Conselho de Administração do nosso gigante das comunicações. As atualizações dos patrocínios acontecem agora a ritmo menor, de modo a acompanhar as reais necessidades da modalidade. A seleção nacional de senos masculina está a três dias de viajar para Tunísia para o último torneio de apuramento. Marito lamenta a ausência da Ivana Almeida, mas acredita no grupo. Acima de tudo é divertir, é um jogo e a mensagem que sempre passei é que tem que estar para estarem focados num jogo de cada vez, não na totalidade dos jogos, é cada jogo, é cada história. E, portanto, acima de tudo não há nenhuma pressão, é um jogo de basquete, vão lá, sim, para representar Cabo Verde, para representar todos nós e principalmente as suas famílias. E é essa a única pressão, digamos assim, eles vão mesmo dar o melhor e é para darem o seu melhor. Com este novo compromisso, a CV Multimédia pretende dar o seu contributo para que Cabo Verde tenha uma representação condigna nas provas internacionais, mas também ajudar no plano de desenvolvimento da modalidade a nível interno. E, portanto, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo.